Em reunião da comissão mista foram apreciadas cinco matérias, quatro delas tiveram aprovação. São processos que tratam de auxílio alimentação para servidores do executivo e ainda de ajuda de custo e convocação de militares da reserva no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos que ser equânimes, nós temos que ser totais e é o mesmo caso desse da segurança pública, que eles precisam viajar, precisam buscar investigados fora do Estado, mas o que eu quero colocar, senhor presidente, é que jamais nós vamos votar contrário. Em especial, todos os servidores da Goinfra, que são homens e mulheres dedicados. E sim, votei com satisfação, levei esse pedido juntamente com Pedro Salles ao governador e aprovamos a elevação do valor do auxílio alimentação. Legenda por Salles